E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Bravo, bravo, bravo. Bravo demais, mano, bravo demais. Dudu inspirado, mano. Dudu inspirado, amassando. Dudu amassando esse round, mano. Dudu amassando. Primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte Eu vatico é planeiro Então, vai se amigar, vai se ligar Traz meu atabate que hoje ele precisa de bolichar Ou só vai te dar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não tô pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno Lá do céu nunca tá chato Eu te falo como prato E quando eu sou rato Tiro um e palo, eu venho a quatro É igual esse, 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 tá bom? Bravo, bravo demais, mano Bravo demais, mano Bravo demais, mano Bravo demais Bravo demais, mano Bravo demais, mano Bravo 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 Fatalho, fatalho Tudo inspirado, mano Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver É, Sérgio! Vamos, 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 vamos Boa Brabo demais, meu irmão Boa Brabo demais, mano, Dudu inspirado a maçã Brabo Brabo, brabo, brabo Brabo, brabo Brabo demais, mano Brabo demais, mano Brabo demais Fatality, mano, fatality Fatality Dudu amassou, amassou, mano Eu mando umas rimas e tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas e sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama? Brabo, brabo Se achando estourando igual Coquitão Molotov Oh Boa 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 Se eu mudei, então pode passar. MC que fala muito e quer dominar dourada. Ué, acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso você é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra na seletiva. Eu fiz a zorra, bateu de frente e levou uma surra. Bravo, bravo. Deixa eu voltar. Não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero ver. Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombando mil vezes. E dessa mil, uma você ganhou. Bravo. Fatal chamando Dudu. Atalhaçando. Bravo demais, mano. Bravo demais. Atalhaçando. Ai, mano. Bravo demais, mano. Eu sou o problema. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. Bravo, bravo. Fatal esse Dudu, mano. Atalhaçando o Dudu, mano. O rei é pela postura, coroa, dinheiro, nunca tem fim no reino Boa, boa Tudo isso aqui você é ilerro Você tá cantando rarra nessa porra Meu fone é coroa, vulgo, vizorreiro É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado e coroa de ouro A minha é de espinho Boa, 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 boa Não, você não tá entendendo O seu poneto é a tida vermelho Jamais será o poneto Flamengo Grabo demais Brabo, brabo Brabo demais, mano Fatalha de Fatalha Boa, boa, massa Nossa Brabo, brabo demais, mano Grabo demais, mano Então apesar de que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau